A reação a uma ação, a ação a uma reação. A reação a uma ação. 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 A todos nossos ouvintes, a todos nossos amigos que assidualmente acompanham os nossos trabalhos aqui por este canal. A minha Bíblia está aberta em Filipenses capítulo 1 e verso 12. E Paulo disse, E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra de Deus mais confiadamente e sem temor. Amados irmãos, amados irmãos, amados irmãos, nosso tema hoje em nossa reflexão é a reação a uma ação. A reação a reação de uma ação. A reação a uma ação a uma ação. ouvintes, que Paulo, quando foi preso, as pessoas ficaram muito tristes, as pessoas, digo, os de sua igreja, Paulo quando passou por todas aquelas tribulações, quarentenas, açoites, tudo aquilo foi uma ação que produziu reação, ações que produziram reações. Quando Paulo esteve nesta condição aqui descrita e ele diz, Quero que, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, quer dizer, foi ações, contribuíram para maior proveito no Evangelho. Então, as ações que aconteceram no ministério de Paulo, no ministério de Pedro e agora aplicando para as nossas vidas, ações que nos acontecem, tribulações, porque tudo termina com sonhos, perseguições, açoites, prisões, tantas coisas mais, isto sempre vai contribuir para o melhor e maior proveito seu e meu no Evangelho. Foi Paulo que diz, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Isto quer dizer que todos tomaram conhecimento. Isto foi manifesto a todos. E isto divulgou mais o Evangelho que ele pregava. Você sabe que o profeta de Deus conta que quando Deus quer fazer com que a sua obra avance e se porventura não hajam canais livres para que a obra seja divulgada, Deus usa até ímpios para promover a obra de Deus. Muitas vezes eles nem mesmo estão sabendo disto. Falando mal, eles estão promovendo. Falando mal, estão promovendo. É por isso que dissemos, a ação produz uma reação. Quando Paulo estava ali na prisão, ele diz que aquilo contribuiu para que os irmãos, a igreja, ficassem mais firme em outras palavras. Isto está aqui em Filipenses capítulo 1 e verso 12. E Paulo também diz que todas as coisas nesta vida que nos acontecem, que acontecem com você, meu ouvinte, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, todas as coisas, não são somente algumas coisas, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. O profeta de Deus diz que Deus permitirá Satanás te levar até a última milha do caminho. Mas lembre-se, ele ainda está ali, Deus ainda estará ali. Ele quer ver se você realmente quer dizer o que você está falando. Deus quer ver se a sua ação repercutirá em uma reação interior do que você está falando. Porque hoje em dia, nesses últimos tempos em que estamos vivendo, falar que é da mensagem é muito fácil. E eu vou mais longe, falar que é de Jesus, falar que é evangélico, é muito mais fácil ainda. Tem muita gente que diz que é evangélico, e que fuma, e que bebe, e que prostitui, e que mente, e que rouba, e diz que é evangélico. Vamos um pouco mais acima? Falar que é da mensagem do profeta é muito fácil. Mas eu quero ver a reação que você suportará, que nós suportaremos por dizermos que somos da mensagem. Então, o profeta de Deus diz, Oh, eu creio que Deus é curador. Sim, esta é uma ação. Mas, no dia seguinte, você ainda tem dores, quer dizer, reações. Porque dizer que crê que Jesus é curador, é uma ação. Agora, e se amanhã você ainda tiver dores? Então, aquilo é uma reação da ação que você teve. Agora, como vamos nos portar diante daquela reação? Voltando as dores, voltando os sintomas das enfermidades. Certamente, você recebeu, ele está apenas querendo ver como você vai reagir diante do que você disse. Diante da ação que você teve em dizer que Jesus é curador, ele quer ver como você vai reagir diante do que você disse. Mesmo tendo algum sintoma ainda. Será que você vai dizer, Ah, eu recebi oração, mas ainda não fui curado. Aí você não será mesmo, né? Mas, quando nós confessamos a nossa cura, a nossa bênção, a nossa libertação, então, estamos promovendo uma reação positiva daquela ação da nossa confissão. Por exemplo, Eu creio no que eu prego. E eu prego o que eu creio. Vamos inverter? Eu prego o que eu creio. É uma ação. Agora, Eu creio no que eu prego. É uma reação. Não adianta eu pregar e não crer naquilo que eu estou pregando. Eu tenho que pregar e crer no que eu estou pregando. E, em primeiro lugar, também tenho que crer no que eu estou pregando e depois pregar aquilo que eu creio. Eu tenho que confessar o que eu creio. E eu tenho que crer na minha confissão. Se a minha confissão é Eu sou um vencedor por Cristo Jesus. Eu tenho que confessar e ter uma ação da reação. Eu tenho que produzir aquilo através de minhas reações. Nós temos que produzir aquilo através de nossas reações. E é assim que o profeta de Deus nos ensina. Certamente você recebeu. Ele está apenas querendo ver como você vai reagir. Qual é a sua reação da ação? Você diz Oh, louvado seja Deus! Eu creio no batismo do Espírito Santo. Mas na primeira tentação que vem você gira como uma serra circular disse ele. Bom, eu sou nascido de novo. Eu sou um crente da mensagem. Mas quando vem um desafio você já fica em casa e não vem mais para a igreja bicudo, bicuda Ah, não, não, não. Então você ainda não é o que você está confessando. Você poderá ser se você lutar se você se esforçar você poderá ser, sim. Mas você ainda não é o que você está confessando. Você ainda não está produzindo uma reação da sua ação. Dizer que é um crente dizer que é da mensagem dizer que tem o Espírito Santo é uma ação. Mas a reação é quando vem a prova o desafio e você manifesta aquilo e diz não, eu vou permanecer como quando eu confessei lá atrás. Eu confessei que era de Cristo. Então se eu sou de Cristo pessoas algumas me tiram de Cristo. Se o inimigo te tira da igreja ele logo te tirará de Cristo. se a pessoa vem para a igreja por causa de pessoas logo ela sai da igreja por causa de pessoas. Ação e reação. Mas se você vem para a igreja por causa da revelação da mensagem então você nunca sai porque a mensagem é que te trouxe não foi pessoas. Ainda que alguém tenha lhe ajudado lhe esclarecido lhe mostrado coisas da mensagem tenha lhe evangelizado tudo bem mas você não vê expressamente por causa daquela pessoa você vê pelo que saiu da boca daquela pessoa evangelizando você. Então se você tem uma ação correta e uma reação correta correspondendo àquela ação você nunca tem oscilações na vida cristã. Nós nunca teremos oscilações na vida cristã tendo uma reação correta em relação a nossa ação. Porque foi isso que o profeta disse ó louvado seja Deus disse aquela pessoa eu tenho o batismo do Espírito Santo mas logo na primeira tentação você gira como uma serra circular você sabe que é uma serra circular é aquela que corta carne lá no açougue mais ou menos assim corta madeira é uma coisa terrível temperamento é terrível quando se parece com uma serra circular não engole nada tudo tem que revidar tudo tem que provar tudo tem que mostrar o seu lado a sua razão não a ovelha não busca as suas razões a ovelha ela é indefesa a ovelha é o único animal quadrupte que quando instigado ele fica quieto calmo porque a ovelha produz uma reação da sua ação qual é a ação dela? ser ovelha então a reação da ação é a reação de ovelha eu não posso ser uma ovelha você não pode ser uma ovelha e ter reações de cabrito quando instigado não nós só o teremos se se somos ovelhas terminando aqui Deus está tentando te testar para ver qual é a reação da ação a bíblia diz cada filho que vem a Deus deve primeiro ser corrigido e testado cada filho que vem a ele ele o coloca em um teste para ver como ele agirá em relação a sua ação eu sou crente mas qual é a reação da ação isso se manifesta quando Deus coloca aquela pessoa em teste Paulo diz irmãos quero que vocês saibam que as tribulações e coisas que aconteceram contribuíram para o maior proveito no evangelho olha que coisa não contribuiu para a minha decadência não eu subi mais eu subi mais com essas lutas eu subi mais com essas provas é o que disse Paulo de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares e muitos dos irmãos no Senhor tomando ânimo com as minhas prisões olha aí muitos dos irmãos em vez de enfraquecer desviar eles tomaram é ânimo com as prisões de Paulo e pregaram a palavra de Deus mais confiadamente sem temor e é assim que você é e é assim que todo filho de Deus é usam as pedras do caminho como uma plataforma para você ver os problemas mais alto subir mais em nome de Jesus Cristo receba isso meu irmão em nome de Jesus receba isso minha irmã esta força para você ter uma reação correta em relação a sua ação eu te declaro curado reaja como um curado e você será curado agora em nome de Jesus Cristo amém e amém meu senhor não sou merecedor do teu tão grande amor da graça que é sem pai o que passou me levou a pensar que não sou filho teu pois volto a pecar e é neste momento que volto meu olhar ó cruz de sofrimento e ouço teu falar no fraco eu tiro o forte na rocha eu tiro a fonte na morte eu trago a vida da cruz a salvação eu sou o teu caminho sou luz da escuridão tua vida é o meu milagre não te cumprei em vão a salvação a salvação Então eu sei Que tudo o que passei Me fez aproximar Do teu divino olhar E o teu perdão provei Tua graça eu alcancei Mas nunca entenderei O que tu vês em mim E é neste momento Que volta o meu olhar A cruz de sofrimento E ouço o teu falar Do fraco eu tiro o forte Da rocha eu tiro a fonte Da morte eu trago a vida Da cruz a salvação Eu sou o teu caminho Sou luz na escuridão Tua vida é o meu milagre Não te comprei em vão Sou o meu milagre Sou o meu milagre A verdade e a vida Eu sou Jesus Sou o meu milagre A verdade e a vida Eu sou Jesus Do fraco eu tiro o forte Da rocha eu tiro a fonte Da morte eu trago a vida Da cruz a salvação Da cruz a salvação Eu sou o teu caminho Sou o meu milagre Sou luz na escuridão Comprei em vão Comprei em vão Comprei em vão